Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo os palpites e análise pra vocês da nossa grade do sabadão, tá? Grade bem grande, separei aqui 10 jogos que eu encontrei valor pra gente trabalhar, média completa de cartões, escanteios e uma análise geral vocês encontram aqui nesse vídeo. Caso lhe agrade, caso você tenha também algum resultado com esses palpites, peço que você deixe o seu like aí, clica no botão abaixo aqui, deixa o like, se inscreva também no canal se não for inscrito e ativa o sininho pra não perder uma notificação, porque estamos, sempre que eu posto um vídeo, quem ativa a notificação recebe em primeira mão, tá? A partir do momento que eu postei, vocês já recebem aí, como se fosse mensagem da Negaveia cobrando vocês, tá? Então, vocês já conseguem assistir em primeira mão, pegar os palpites com odds melhores, porque quem chega cedo bebe água limpa, beleza? Então é isso, recados foram dados, roda a vinheta, vamos analisar os jogos aí desse sabadão. Bom, tropa, como que foi o nosso dia aqui da nossa quinta-feira? O bilhete pronto bateu, é o terceiro seguido que bateu, graças a Deus aí, voltamos a maré positiva no canal. Pegamos aqui uns headsinhos nessa quinta-feira, mas em si os palpites não foram ruins, tá? A gente foi pra mais de 1.5 gols no jogo do Valência, foi apenas 1x0. Fomos pra mais de 3 escanteios pro Young Boys, teve apenas 2, porque o Young Boys começou marcando cedo. No final venceu por 3x0, inclusive o mais de 1.5 aqui bateu. Eu só tô mostrando os heads, tá bom? Eu tô falando, falei do mais de 1.5 que a gente tomou head, falei desses escanteios que a gente tomou head. Porque os greens vocês estão vendo aqui, e eu friso muito o head, porque ele está no nosso dia-a-dia e vocês têm que se acostumar. Quem chega no meu canal às vezes toma um baque, não tá acostumado, não estava acostumado com o head, né? Porque acredita nos gurus que head não existe, que gestão de banco é coisa de quem não sabe o que faz, e pelo contrário, tá? Tem que saber gerir sua banca e você tem que se acostumar com o head. O head ele está dentro da nossa rotina e ele faz parte. Léo, como que eu me acostumo com o head? Coloca pouco dinheiro que não vai te fazer falta no longo prazo, tá? Não vai te fazer falta ali na hora, porque o head, ele, quando você não aceita, é porque você tá colocando um valor muito alto que não tá disposto a perder. E aí quando você perde, vem aquele desequilíbrio emocional. Mas acostumar-se com o head, com pouco capital, vai fazer com que no longo prazo você entenda o processo, e aí você, quando perde um valor maior, depois que você vai aumentando a sua stake, você não sente tanto esse prejuízo, beleza? Então saca essa dica aí e comecem com tranquilidade e já vão se acostumando com o head, porque no dia a dia de vocês, vocês vão tomar, só que o segredo, né, é a gente ser mais lucrativo do que tomar head, tá? Isso, então, a gente tem que acertar mais do que errar. Esse é o resumo básico aí, teórico das apostas. Enfim, bora lá. Chelsea e Manchester United aqui, o único head foi em ambos levam cartão, tá? Aconteceu cartão apenas do lado do Chelsea. Teve cartão do lado do Manchester, mas foi fora de campo, daí não conta. E pra finalizar a Copa Libertadores, a gente foi pra mais de sete escanteios, duas equipes bem, com uma média de escanteios bem alta ali, acima de cinco. No final teve apenas cinco escanteios no jogo, tá bom? Então tomamos head aqui nessa operação, fechou? Esse foi o nosso resultado da quinta-feira. Sempre trago a planilha aqui com muita transparência pra vocês darem uma olhada, mas sem enrolação, já falei demais, vamos lá analisar os jogos do sabadão. Vamos começar pela nossa querida Premier League, rodada 32 aí. Tá chegando o finalzinho da Premier, hein? Crystal Palace enfrentando o Manchester City. Manchester City ainda disputando o título, tá? Bem, bem disputado essa final aí de Premier League entre City, Arsenal e Liverpool, tá? O Manchester City numa odd 1 em 29, enfrentando um Crystal Palace fraco numa odd 11. Crystal Palace aqui em casa melhorou até na race dos últimos jogos, mas pegou adversários fracos, por isso que venceu. Pegou o Sheffield, pegou o Everton, pegou o Brentford, que vem numa sequência horrorosa. Pegou o Burley, pegou o Luton. Então, por isso que venceu, tá? O Manchester City fora já vem numa sequência muito melhor. Nove vitórias e um empate. Na classificação aqui é incomparável. O Manchester City é o terceiro. Em 30 jogos marcou 67 gols e sofreu 29. Enquanto aqui o Crystal Palace é o décimo quarto. Em 30 jogos venceu apenas 7, marcou 34 gols e sofreu 50. Uma média de gols sofridos bem alta. Aqui, como vocês podem ver, a pontuação, o Manchester City tá com 67 e o atual Liverpool, que é o primeiro colocado, tá com 70. Se o Manchester City vencer, vai pra 70 pontos também. Aí tem que esperar um deslize do Liverpool, né? Acho difícil. O Liverpool vem jogando muito bem, mas o Manchester City vai fazer o que tem que fazer pra vencer novamente essa Premier League. Possíveis cenários pra vocês. Mais de 1,5 gols. Pra bilhete personalizado vai ser a minha indicação. Tá pagando 1,22. Quem quiser se arriscar numa cotaçãozinha um pouquinho melhor, aí pega um handicap menos 1,0 pro Manchester City. Já vai tá com uma odd próxima a 1,50. Beleza? Pra escanteios, o Crystal Palace tem uma média de 6,7. E o Manchester City 7,9. Eu vou pra mais de 7 escanteios no jogo. Pra cartões, o Crystal Palace 2,3 e o Manchester City 1,6. Menos de 7 cartões pode ser uma boa opção. Eu trabalharia, Ander. Próximo jogo já é pela Série A da Itália. 10 da manhã, Milan enfrentando Alete. Cotação pro Milan a 1,36, jogando em casa, contra Alete numa odd 8,50. Milan em casa vem numa boa fase. Dos últimos 10 jogos aqui, ó, perdeu apenas um jogo. Foi pro Atalanta por 2 a 1. O restante venceu ou empatou. A Alete aqui fora de casa não vem tão bem. Vem numa sequência horrorosa. Bastante derrotas e empates. E apenas uma vitória contra a fraca Salenitana. Classificação. Cenários bem distintos. O Milan em segundo. 30 jogos. Tá com 65 pontos. Marcou 57 gols e sofreu 34. Enquanto o Alete aqui tá em 13º. Em 30 jogos marcou 26 e sofreu 45. Como o Milan joga em casa, eu acredito que seja jogo pra mais de 1,5. Tá na grande maioria dos jogos em casa aqui do Milan, se a gente observar. A grande maioria, o mais de 1,5 bateu. Da Alete fora de casa, também é uma equipe que sofre bastante gols. Então acredito que possa sofrer o mais de 1,5. Eu vou trabalhar esse cenário, beleza? Mais de 1,5 gols no modo de 1,26. Tá com um modo interessante. Eu vou aproveitar. Pra escanteios, o Milan tem uma média de 5,7. E o Alete 4,3. Eu vou pra mais de 6 escanteios no jogo. Pra cartões, o Milan 1,4. E a Alete 2,4. Menos de 7 cartões pode ser uma boa opção. Próximo jogo aí, pela Bundesliga, rodada 28, é do Freiburg enfrentando o RB Leipzig. Cotação 4,75 ao Freiburg contra o Módulo 1,65 ao RB Leipzig. Aqui eu vejo jogo pra gols, jogo pra ambas. Pode acontecer também, tá? O Freiburg em casa vem tendo uma crescente. Melhorou bastante. Melhorou bastante, ó. Porém, se a gente observar, a grande maioria ambos marcaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 10 jogos em casa, ambos marcaram. Mais de 1,5 nem se fala. O RB Leipzig aqui fora, ó. Nos últimos 5 confrontos diretos... Nos últimos 5 confrontos diretos, não, desculpa. Nos últimos 5 jogos fora de casa, ambos marcaram também. Nos últimos 10... Que isso, cara. Que bizarro, tá? Nos últimos 10 jogos do RB Leipzig fora de casa, ambos marcaram. Sendo assim, não tem jeito. Eu vou trabalhar mais de 1,5. Joguinho interessante, pagando 1,18. Bilhete personalizado, tá numa boa odd. Ou então ambas marcam aqui numa odd 1,57. Pra operação simples, tá numa boa cotação. Eu aproveitaria. Pra escanteios, o Freiburg tem uma média de 4 cantos. E o RB Leipzig 5,7. Eu vou pra mais de 6 escanteios no jogo. Pra cartões, o Freiburg 1,3. E o RB Leipzig 2,2. Ambos levam cartão, eu trabalharia. Próximo jogo aí, pela Bundesliga também, rodada 28. O Eidenheim enfrentando o Bayern de Munique. Odd 7,50 pro Eidenheim contra o Módulo I-33 ao Bayern. Aqui eu vou ser sincero com vocês, hein. O Bayern nessa cotação, eu prefiro trabalhar um handicap menos 1. Que aí o Bayern, se vencer, reembolsa, né. Se vencer por um gol, reembolsa. Se vencer por dois, a gente ganha. O Eidenheim não é uma equipe boba. Vinha bem aqui, ó. E pegou uma decrescência bem alta. Pegou aqui a grande maioria dos jogos em casa. Perdeu ou empatou. A grande maioria empatou, né. Já que o Bayern fora, pegou também uma decrescente aqui nos últimos 3 jogos fora de casa. Mas, comparado com o Eidenheim, acredito muito que o Bayern vá pra cima. Até porque ainda tem chance, tá. Ainda tem chance. O Bayern Leverkusen, pra perder esse título, tem que deslizar muito na manteiga. Muito, mas muito mesmo. Mas, ainda matematicamente, o Bayern tem chance de vencer a Bundesliga, tá bom. Então, acho que eles vão tentar brigar o máximo que der. Até, realmente, o Bayern Leverkusen pegar o título e não ter mais jeito. Não ter mais como o Bayern disputar. Mas, enquanto eles estiverem, eles vão lutar. Então, o que eu trabalharia? Handicap menos 1.0 pro Bayern, tá. Tá com uma cotação 1,55. O que significa aquilo que eu falei? O Bayern é obrigado a vencer o jogo. Se eles vencerem por 2, a gente ganha, tá. 2 gols ou mais. Agora, se eles vencerem por apenas 1, vai reembolsar. Se o Eidenheim empatar ou vencer, a gente toma a rede. Fechou? Pra escanteios aí, o Eidenheim tem uma média de 6,5. E o Bayern, 6,9. Mais de 7 escanteios eu trabalharia nesse jogo. Pra cartões, o Eidenheim, 1,8. E o Bayern, 2 cartões. Menos de 7, pode ser uma boa opção. Continuando na nossa querida Bundesliga, rodada 28 também. Union Berlin enfrentando o Bayern Leverkusen. Bayern Leverkusen, como vocês acabaram de olhar ali, é o líder da competição enfrentando um fraco, o Union Berlin. O Union Berlin aqui, ó, em casa, deu uma melhorada. Melhorada boa aqui, eles vieram de uma boa fase. Mas na classificação, eles não estão tão bem, tá? Eles estão aqui em 12º, em 27 jogos. Venceram 8, marcaram 25 gols em 27 jogos. E sofreram 42. Então, o sistema ofensivo do Bayern Leverkusen é incomparável. 27 jogos aqui marcou 68. Enquanto o Union Berlin marcou 25. É como eu falei, incomparável, tá? Sofreram 19 gols aqui o Bayern Leverkusen em 27 jogos. É aquilo que eu acabei de falar pra vocês. Um jogo muito importante, tanto pro Bayern quanto pro Bayern Leverkusen. Acredito que o Bayern Leverkusen não queira entregar a paçoca. Até agora, eles não perderam nenhum jogo na Bundesliga, pra vocês terem noção. Tá? São 23 vitórias e 4 empates. Nenhuma derrota. Sendo assim, o que eu vou indicar pra vocês? Com essa odd aqui a 1,55, pra mim essa odd tá bacana. Pra operação simples ou pra bilhete. Léo, quero uma oddzinha um pouco menor pra montar um bilhete personalizado. Aí, gafanhoto, vai de empate a nula com um pouco mais de segurança a favor do Bayern Leverkusen. Ou então, o mais de 1,5 gols. Numa cotação 1,27 é uma boa opção também. Eu vou deixar de indicação pra bilhete personalizado. Em escanteios aí, o Union Berlin tem uma média de 5,1. E o Bayern Leverkusen 7,1. Eu vou pra mais de 3 escanteios pra fora. O Bayern Leverkusen tem que fazer 4 cantos ou mais. Pra cartões, o Union Berlin 1,6. E o Bayern Leverkusen 1,2. Eu vou pra under, vou me arriscar. Menos de 7 cartões também, dependendo da cotação. Se não estiver pagando tão pouco, eu aproveitaria. Se estiver pagando muito pouco aí, eu me arriscaria no menos 6. Próximo jogo aí, pela Premier League agora. Rodada 32 também. Aston Villa enfrentando a equipe do Brentford. Odd 1,70 pro Aston Villa. Contra o Brentford numa odd 4,75. Aston Villa vem de uma fase aqui, ó, boa. Se pegar os últimos 10 jogos aqui, a grande maioria empatou ou venceu. Empatou só um, o restante venceu e perdeu 4, de 10 jogos. O Brentford fora vem numa decrescente horrorosa. O Brentford tá apanhando, hein? Tá apanhando igual o cachorro morto. Se a gente observar na classificação, é uma equipe que tá aqui em 15º. 31 jogos venceu só 7, marcou 42 gols e sofreu 55. Enfrentando o Aston Villa que tá aqui brigando por pontuação no G4. 31 jogos venceu 18, marcou 63 gols e sofreu 46. Eu vou trabalhar dupla chance ao Aston Villa, tá? No mod 1,21, sem enrolação, sem encheção de murcilha. Vai ser isso daí. Pra escanteios, o Aston Villa tem uma média de 6,4 e o Brentford 3,5. Eu vou pra mais de 4 escanteios pra casa. Pra cartões, o Aston Villa 2,5 e o Brentford 2,4. Ambos levam cartão, pode ser uma boa opção. Nosso próximo jogo aí, também pela Premier League, é entre Overhampton e West Ham. Odds bem equilibradas aqui, tropa. Cotação 2,50 pro Overhampton, contra o mod 2,70 pro West Ham. Na race do Overhampton, se a gente observar em casa, eles vêm de 3 derrotas apenas, o restante venceram ou empataram. O West Ham fora, já vem numa decrescente maior. Dos últimos 10 jogos, venceu só 2. O restante perdeu, ou perdeu bastante, né? Empatou só 1, o restante perdeu. É um time fora de casa que joga muito mal. Na classificação, se a gente observar aqui, o West Ham vem melhor classificado. Em sétimo, com 31 jogos, venceu 12. Marcou 50 gols e sofreu 55. Já o Overhampton em décimo primeiro, 30 jogos, venceu 12. Marcou 43 e sofreu 47. Com essa média bacana aqui de gols marcados e gols sofridos das equipes, não tem outro cenário a não ser o Over 1,5. Tá? É o que eu indicaria pra vocês. Até porque na grande maioria dos jogos aqui do Overhampton em casa, mais 1,5 bateu. Do West Ham fora também, mais 1,5. Ambas marcam, pode ser um jogo que possa acontecer. Ambas marcam aqui, tá numa odd 1,57. Oddzinha interessante. Mas eu vou indicar mais de um e-mail pra bilhete numa odd 1,24. Fechou? Pra escanteios, o Overhampton tem uma média de 5,5 e o West Ham 4,4. Eu vou pra mais de 6 escanteios na partida. Pra cartões, o Overhampton 1,8 e o West Ham 1,5. Menos de 7 cartões eu trabalharia nessa partida. Vamos agora pra Série A da Itália. Roma enfrentando a Lazio pela rodada 31. Jogo às 13 horas da tarde. Jogo que nem preciso falar, traz um certo equilíbrio. A Roma em casa é a favorita no mod 2,20. Contra a Lazio no mod 3,60. Que surpreendeu ali no último jogo pela Série A da Itália, né? Surpreendeu até a Juventus. Se a gente observar que a race da Roma não é ruim em casa. É uma equipe que vem bem, vem de uma consistência bem grande. Nos últimos 10 jogos em casa, perdeu apenas um. Que foi pra Inter, por 4x2. Já a Lazio fora. Vem numa decrescente aqui um pouquinho, de 3 derrotas. Os jogos mais próximos, ó. Perdeu pra Juventus, mas isso aqui foi pela Copa da Itália. Se eu pegar no total, ó. Eles venceram a Juventus por 1x0. Beleza? Deixando claro. Fora que a Lazio, o restante... Não, não, não empatou, né? Ou venceu ou perdeu. Ou vai ao rache. 8x80. Quais indicações eu indicaria pra vocês? Quais indicações eu indicaria pra vocês é bom? Eu posso parecer maluco? Posso. Mas o menos de 3,5 me atrai nesse jogo. Por quê? É um jogo equilibrado, tá, tropa? Se a gente observar a classificação, ó. Traz um certo equilíbrio. Uma equipe que é a Lazio, em sétimo colocado, em 30 jogos, marcou 37 gols e sofreu 33. Não é uma equipe que sofre muitos gols por partida. Praticamente um gol por jogo. Enfrentando a Roma, que tá em quinto colocado, 30 jogos, marcou 55 e sofreu 35 gols. Mesma coisa, é uma equipe que sofre poucos gols. É um pouco arriscado? Não vou dizer que não. Mas aqui eu tenho critérios pra encerrar o menos de 3,5. Qual que é o critério? Saiu o gol nos primeiros 25 minutos de partida, eu encerro e dou o queixote e o Léo Freitas. Então quem quiser fazer o under, faz, mas já anota isso aí. Deu gol até os 25 minutos do primeiro tempo, eu encerro. Não deu gol, eu mantenho até o final o under 3,5, tá bom? Então vai ser essa indicação pra vocês, pelo equilíbrio que eu vejo na partida. Pagando 1,27, tá com uma cotação interessante, eu aproveitaria. Pra escanteios, a Roma tem uma média de 4,2 e a Lazio 4,2 também. Menos de 13 escanteios eu trabalharia, porque na grande maioria dos confrontos diretos aconteceu. Já pra cartões, a Roma tem uma média de 2,3 e a Lazio 2,2. Ambos levam cartão, pode ser um cenário interessante nesse jogo. Vamos voltar pra Bundesliga, nosso último jogo aqui desse sabadão, rodada da Bundesliga, tá? Depois tem mais um jogo, troca. Segura o coração aí. Odd 2,15 pro Borussia Dortmund contra o Stuttgart numa odd 3. Jogo muito equilibrado na classificação, as equipes estão muito bem. O Dortmund tá aqui uma posição abaixo do Stuttgart. Em quarto colocado, 27 jogos, marcou 55 gols e sofreu 32. Enfrentando o Stuttgart, que tá em terceiro colocado. Em 27 jogos, venceu 18. Boa quantidade de vitórias. Marcou 63 gols e sofreu 34. O que eu indicaria pra vocês, tá? O Stuttgart não é uma equipe fraca não, troca. Fora de casa aqui, eles não vêm tão mal. Eles vêm de 5 vitórias e 5 derrotas. Só que as 5 derrotas foram mais pra baixo. Os últimos jogos fora de casa, eles venceram a maioria. O Dortmund também não é uma equipe fraca em casa, já tem que antecipar. Dos últimos 10 jogos, perdeu apenas 2. O restante empatou ou venceu. Quais os cenários eu trabalharia aqui? Handicap mais de 1.5 a favor do Stuttgart. Léo, tu é maluco? Não, eu não sou maluco. Mas eu conheço o time do Stuttgart. É um time que quando quer jogar, joga bem pra caramba. Então, eu trabalharia esse handicap. O que tem que acontecer aqui nesse handicap asiático? O Stuttgart pode vencer o jogo, pode empatar o jogo e pode perder o jogo pro Dortmund por até um gol de diferença. A gente só toma red aqui se o Dortmund venceu o Stuttgart por dois gols ou mais. Um cenário que eu não vejo, tá bom? Um cenário que eu não vejo acontecendo e eu vou trabalhar nesse cenário. É arriscado? É arriscado, mas eu vou fazer. A cotação aí tá interessante. Odd 1.26 pra bilhete personalizado. É uma boa opção, eu vou aproveitar. Não quer fazer? Faz dupla chance ao Dortmund pagando 1.36. Seja feliz e é isso aí, tá bom? Ou então mais de 1.5, não sei quanto é que tá a Odd. Odd 1.14 já não vale a pena. Ambas marcam. Pode acontecer nesse jogo também, pelo sistema ofensivo das equipes ser muito forte. Mas com essa cotação 1.40 eu não me arriscaria, beleza? Pra escanteios aí, o Dortmund tem uma média de 6.8 e o Stuttgart 4.3. Eu vou pra mais de 6 escanteios na partida. Pra cartões, o Dortmund 1.1 e o Stuttgart 1.9. Menos de 7 cartões eu vou me arriscar, tá? Pode parecer maluquice? Pode. Quem quiser fazer mais de 2 cartões, faz. Porque é um jogo, querendo ou não, relevante pras equipes. Tá chegando o final da Bundesliga. Disputa por classificação ali nas primeiras posições. Mas mesmo assim eu vou pra Under. Eu sou meio maluco, né? Eu vou pra menos de 7 cartões aí, porque é uma linha alta. E eu acredito que esteja com uma cotação interessante. E pra finalizar, tem Premier League e a equipe do Brighton enfrentando a equipe do Arsenal. A Arsenal, como eu falei, também disputando aí pontuação na classificação pra pegar o título dessa Premier League. É um time que tá disputando ainda. E tem bastante chance de conseguir também a primeira colocação e quem sabe o título. Odd 5 aí pro Brighton contra uma odd 1.62 ao Arsenal. O Brighton em casa vem aqui de uma boa fase, tá? Nos últimos 10 jogos eles não perderam. Então vai ser um jogo bem difícil pro Arsenal. O Arsenal, entre o Manchester City e o Liverpool, pegou o pior time aqui pra jogar nesse final de semana. Tá? Os outros... o Liverpool e o Manchester City já pegaram equipes mais fracas. O Arsenal fora de casa aqui não vem mal. Dos últimos 10 jogos perdeu apenas 3. O restante venceu ou empatou. O que que eu trabalharia aqui com vocês, tá bom, Tropa? Eu vou de dupla chance. Dupla chance é um jogo extremamente importante pro Arsenal. O Arsenal precisa jogar pra frente, precisa vencer no mínimo. Empate pra eles não resolve, porque o Manchester City ou o Liverpool vão vencer. Um dos dois eu acho muito difícil perder, dar uma zica aí, favorecer o Arsenal. O Arsenal sabe disso, então vai pra cima do Brighton pra vencer esse jogo. Pagando dupla chance, Odd 1 e 19, pra montar um bilhete e tá numa cotação interessante, eu vou indicar pra vocês. Fechou? Pra escanteios, o Brighton tem uma média de 6.2 e o Arsenal 5.7. Eu vou pra mais de 6 escanteios do jogo. Pra cartões, o Brighton tem uma média de 2.2 e o Arsenal 1.5. É um jogo relevante, querendo ou não, eu vou pra mais de 2 cartões, tá? Tem que sair 3 cartões ou mais nessa partida. Fechou, Tropa? É isso aí, não tem o que fazer, a grade tá bem interessante, então cautela, responsabilidade, isso é de lei, não importa a grade, já falei pra vocês, gestão de banca todo dia tem que ter, tá? Não é porque a grade tá bacana que vocês vão aloprar, vão querer fazer 20 jogos aí. Cautela, já saibam o que vocês vão fazer, anotem aqui quais os palpites vocês gostaram, pra vocês saberem o que vocês vão trabalhar, o que vocês vão buscar nesse sabadão, beleza? Antes que eu vá embora aí, no nosso bilhete pronto, como que a gente vai? A gente vai num handicap menos de 0.75 a favor do Bayer Leverkusen. O que que significa isso? Se o Bayer Leverkusen ganhar por 2 gols de diferença, a gente ganha 100% no green. Se o Bayer Leverkusen vencer por 1 gol de diferença, a gente toma meio green, tá? Então a gente lucra metade do valor inteiro da aposta. Tá com uma cotação 1.65. Caso o Bayer Leverkusen perca ou empate, aí a gente toma a grade, beleza? Então a gente precisa que, obrigatoriamente, pra gente lucrar alguma coisa, o Bayer Leverkusen vença esse jogo fora de casa. Pagando 1.65, é uma cotação interessante, eu trabalharia aqui com vocês nesse sabadão. E não esqueçam, só façam alguma coisa na banca de vocês, se fez sentido as minhas análises e se você concordou com as operações, tá bom? Espero ter ajudado vocês de coração, fiquem com Deus. Boa sorte pra gente, boa sorte pros palpites. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto e até lá!